Como é a política? Tem que resolver essa p***, tem que mudar o governo, tem que mudar o governo, tem que fazer tudo direito. A pessoa só não vai fazer, é só uma solução mais fácil, era botar o Michel. Eu prefiro sobre o momento pra passar p***, um aborto. Porque não gosta de deixar, porque Michel é o único que tem, mas a gente quer só dar um coisa, é um aborto, p*** não, é um aborto, botar o Michel, um grande acordo nacional, como se foi por ele, tudo, todo mundo inteiro, é um aborto, é um aborto, é um aborto, é um aborto.